A precariedade das calçadas não é o único problema enfrentado pelos pedestres Placas de publicidade que ficam em frente a este ponto de ônibus dificultam a visibilidade para muitos passageiros que não conseguem enxergar os veículos, muito menos fazer o sinal de embarque As pessoas que trafegam aqui, a gente tem dificuldade para passar na calçada a gente tem dificuldade para, por exemplo, visualizar um ônibus que a gente possa pegar Uma lei municipal proíbe a instalação de placas publicitárias em postes de iluminação pública e telefonia A população pede mais fiscalização Espero que os órgãos fiscalizem e dêem mais uma atenção especial para esses casos O plano diretor municipal prevê multas que variam de 412 a 1.254 reais mas nem assim os comerciantes deixam de instalar as placas em meio às calçadas Além disso, os órgãos de fiscalização chamam a atenção para as propagandas enganosas O PROCON diz que a retirada das publicidades irregulares é competência da prefeitura Nós temos do processo de licenciamento para que possa colocar uma placa em determinado local de uma cidade que está prevista no Código de Postura do município de Manaus Temos o Implube e temos também a Secretaria de Empresa Pública A última ação municipal que fiscalizou publicidades irregulares aconteceu há três anos quando foram retiradas 244 placas não autorizadas